Há uns tempos, respondendo a um partido político, você dizia que o dia que acabasse as subvenções aos partidos políticos também podiam acabar as subvenções ao desporto profissional. Ainda continua a pensar da mesma forma? Absolutamente. Eu não tenho qualquer dúvida que, obviamente, se acabasse hoje o apoio, porventura, durante alguns anos poderíamos resistir ainda neste patamar, e amistizando progressivamente, até alinharmos num nível, digamos, não profissional da participação nacional. O que eu queria dizer com isso, do ponto de vista, digamos, substantivo da questão, é o seguinte. Portanto, se entendermos, e se entendemos, e se entendem os partidos, se entendem os políticos, que a democracia tem que existir com partidos, e que sem financiamento público, a atividade partidária não existe em partidos, e portanto, é um custo, digamos, para vivermos em democracia, e eu diria também que, para termos instituições desportivas ao mais alto nível, considerando a exiguidade do nosso mercado, a nossa economia, a nossa demografia, então, claramente, não poderão existir instituições desportivas a competir a nível profissional, face à escassez de recursos, sem financiamento público. E, portanto, não é diferente uma coisa da outra. Se financiamento partidário é um custo da democracia, o financiamento da atividade profissional é um custo da inceleridade. Não é muito difícil, só é difícil para quem não quer... E a senhora, ela aguentava-se sem financiamento público? Claramente, no patamar profissional, claramente não. Seria hipócrita dizer que sim, claramente não. Até porque o financiamento público, que neste momento se situa... Mesmo com os atrasos, mesmo com todos os atrasos. Abaixo da responsabilidade que os clubes têm, os clubes Nacional Marítimo e União da Atividade Profissional, e o cabo e o madraçado, abaixo, digamos, daquilo que recebem, em termos de impostos de segurança social, qualquer um destes clubes paga mais do que recebe do governo. Mas, este 30% ou 40% do orçamento, eles são âncora de um patamar de competição. Esse patamar de competição permite, no futebol profissional, uma receita diferente, uma receita externa, e que tem a ver com o mercado dos direitos televisivos. E, portanto, para o cidadão que não perceber, que isto muitas vezes é muito difícil, é comunicar, e a comunicação feita por um dirigente, a forma como é recebida, muitas vezes, é feita com desconfiança. Mas, quer nacional, quer marítimo, quando assinam um contrato de cedência dos direitos televisivos ou operador ou a empresa que os adquire, fazem entrar nos cofres da região na ordem dos 700 milheiros em IVA. Isto é uma receita esta. Mas esta só é conseguida porque existe a outra. É outra âncora para você estar neste patamar. A partir daí, para ele ter a noção na transferência do Ruben Miquel para o Porto, a região arrecadou em IVA um milhão e duzentos milheiros. Se isto um milhão e duzentos milheiros existe porque existe a âncora que é o financiamento público. Portanto, é preciso entender isto de uma vez por todas. Portanto, eu volto a dizer, se a democracia para existir precisa do financiamento só existe com partidos e os partidos só podem existir com financiamento à atividade partidária com financiamento público, as instituições desportivas da Madeira só podem estar ao mais alto nível nacional também com financiamento público. Mas elas são, para além de tudo aquilo que o desporto traduz, nas mais diferentes formas e mais diferentes olhares que sobre o desporto se possa ter, elas são um grande negócio para a região. Isso não tem qualquer dúvida. Sobretudo, as do patamar mais elevado do desporto. Engenheiro, temos que começar a avançar no nosso programa. Vamos continuar a falar do equilíbrio financeiro do clube. Se tivesse recebido do Siena, o Nacional vivia mais tranquilo ou com menos problemas? Digamos que amanhã, às nove da manhã, irá o Tribunal Arbitral decidir um dos processos. O primeiro? O primeiro processo da transferência, a primeira verba da transferência do Lisnet para o Zenit. Existe um processo que está no Comitê Disciplinar já para a aplicação de exceções disciplinares que foi o primeiro processo de um atraso que tem a ver com os juros. Há um segundo processo na ficha de setembro por 650 mil euros e há um que entrou hoje para outros 600 mil euros. Grosso, mas estamos a falar de 2 milhões e meio? 2 milhões e meio. Obviamente que com esta transferência eu penso que o Nacional ficaria digamos com o seu passivo resolvido. Portanto, temos que conseguir viver com isto enquanto tal não for resolvido com algum tempo. A FIFA tem tido algum feedback da FIFA? A FIFA é uma instância que é muito salar em alguns casos e em outros não. A FIFA é uma instância um pouco complicada. Enquanto não é não funciona como um tribunal comum a FIFA não faz não aplica sanções económicas digamos assim as sanções da FIFA por via do incumprimento dos clubes aplica sanções disciplinares e é na aplicação da sanção disciplinar que o clube em função do prejuízo que lhe causa vai pagar. Obviamente o processo não fina as sanções disciplinares vão crescendo mas é um processo realmente difícil enquanto que se tiver uma dívida depois de de ter uma decisão favorável por exemplo um tribunal comum em primeira instância já pode proceder digamos a penhoras de garantia a partir desse momento no caso da FIFA mesmo depois da primeira instância depois tem o recurso para o tribunal arbitral e você não não pode fazer nada em termos o outro clube leva muito tempo quando a gente tem a pagar espera receber o dinheiro do Siena espera receber o dinheiro do Siena não sei o único risco disto é haver uma insolvência do clube de Vedona já que falamos o caso de Vladan também está a ser um risco para a União também pode não receber a União se o nacional não recebe a insolvência sempre se você tem uma coisa para pagar diga uma coisa o caso de Vladan que veio aí falar na comunicação social já está resolvido ou não? Eu penso que não não vem a haver caso tentaram fazer um caso uma coisa que está perfeitamente pago eu penso que o que há é obviamente que pagamos de forma faseada o que há aqui é que nós temos uma decisão já de fim da FIFA tribunal arbitral de 2011 relativamente a um clube brasileiro e até hoje a CBF não conseguia aplicar ao clube brasileiro a seção disciplinar imposta o clube brasileiro recorreu aos tribunais comuns teria que ser do ponto de vista da CBF automaticamente rebaixado digamos assim a FIFA sendo a CBF a organização do clube se a CBF entretanto não aplicasse teria que a FIFA suspender a CBF enquanto associada não pode que é organizador do Manuel e está um nacional nesta situação e como nós andamos a pressionar houve alguém lá que disse assim bem aqui também não cumpriram rigorosamente era para pagar de uma vez pagaram em algumas vezes tentou de facto essa complicação lamentavelmente do ponto de vista rigoroso a FIFA faz tudo o que quiser está acima da lei muito bem a saída de jogadores é inevitável agora em Janeiro mais jogadores além do Mateus Mateus que vai para o primeiro de agosto foi o último jogo do Mateus ontem já fiz várias perguntas os atletas no quadro atual digamos da gestão do futebol profissional independentemente da necessidade ou não mesmo que não tenha necessidade do ponto de vista do seu orçamento é uma coisa natural é difícil ter uma proposta minimamente razoável para um atleta que corresponderá também para esse atleta a um grande aumento salarial que sabe normalmente porque hoje nada é feito entre o clube e o atleta há sempre digamos um empresário do atleta ele também sabe quanto é que vai oferecer que você resista mesmo não precisando eu acho que são os grandes clubes que podem resistir não os grandes clubes não conseguem porque eles não conseguem digamos tem de conta essa conversa tem propostas para mexer por exemplo penso que será uma das hipóteses mas sabe eu não gosto muito de falar nas propostas porque eu sei que quando abrem as janelas quanto mais aflitos estão os clubes mais jogadores aparecem nos jornais que têm propostas a maioria das vezes isso é completamente falso não há propostas nenhumas mas às vezes até os presentes dos clubes têm uma alegação mais próxima com este ou aquele jornalista e precisam isso é normal também já o fizemos não digo que não aqui não há não há santos anjos e demónios só no livro do Dan Brown não há santos mas de facto quando é exagerado também banaliza um pouco a própria intenção daquilo que se quer portanto para o mexer tem propostas não sabe se vai tem ou não tem não tenho eu tenho remores ah tem remores Mateus já não é um remor sai mesmo agora sim sim o dinheiro já chegou a conta então não vai sair parece que este foi o que me jogou ou não foi foi Reginaldo vem entrar sim em princípio parece que estamos a dar bem no mercado de São Pequeno enfim para ter a para se perceber o que está a acontecer ao futebol português um pouco do ponto de vista da qualidade fruto da economia de assim passamos do mercado sem desprimor sem qual referência de qualquer espécie passamos do mercado brasileiro para o mercado africano por razões económicas obviamente que o nível da qualidade do Brasil é um bocadinho superior e portanto no fundo isso está a acontecer com os clubes portugueses é cada vez mais difícil trazer jogadores da América do Sul de grande qualidade com exceção dos grandes obviamente mas está satisfeito por exemplo com o Zanadine sim então vamos continuar digamos a investir temos digamos uma acabamos por ter por via disto uma proximidade com o clube de Moçambique portanto temos algumas indicações de que este atleta pode vir substituir o Mateus claro que passando naturalmente num período de adaptação mas eu acho que o grande reforço das aulas do Nacional a partir de janeiro será o atleta da nossa formação que é o Camacho está de regresso ao clube porque por isto ou por aquilo não enfim tivemos que obviamente proteger os nossos interesses e o atleta estava um pouco confuso com o trabalho que estava a ser desenvolvido pelo seu empresário e portanto teve estes seis meses mas claramente o grande reforço das aulas do Nacional a partir de janeiro será o Camacho de janeiro Obrigado.